Há quem precisa fugir do conflito e há quem fica ali para levar ao mundo inteiro informações sobre a guerra. O repórter de guerra Luiz Kawaguchi foi um dos correspondentes internacionais da Jovem Pan e fala sobre a cobertura jornalística. Eu acho que o que me impactou mais foi ver aquelas ondas de refugiados fugindo da Ucrânia. Foram mais de 7 milhões de pessoas que saíram do país. Eu testemunhei milhares e milhares de pessoas fugindo, praticamente levando a roupa do corpo, documentos, alguns carregando animais, os seus animais de estimação, mas não muito mais que isso, carregando uma ou outra malinha, gente até sem malas e num desespero para fugir daquele país. Fugir dos bombardeios. Era uma situação desoladora. Pessoas que ficaram no frio, na neve, por horas, por dias às vezes para cruzar a fronteira. E aí quando chegavam na Polônia, os voluntários os recebiam com sopa quente, alimentos. E aquelas pessoas estavam exaustas, mas estavam felizes porque estavam preservando as suas vidas. Isso foi muito impactante. Ele viu também muita gente que queria voltar para suas casas. Depois eu vi o outro lado, eu vi muitas dessas pessoas voltando, porque não queriam deixar os seus... Tudo que elas juntaram na vida, às vezes estavam numa casa, num apartamento, e eles resolveram voltar, mesmo correndo risco, para não perder tudo que eles juntaram durante toda uma vida. Isso é desolador, assim como ver as pessoas vivendo na linha de frente da batalha, com explosões constantes, barulho de metralhadora, barulho de artilharia, e as pessoas pegando lenha, se arriscando na rua para pegar lenha, para queimar, às vezes dentro de casa ou no quintal, para ter o que comer, ou para ter como ter uma fonte de aquecimento. Isso tudo foi extremamente impactante. E acho que talvez o que impactou mais foi ver uma guerra, que claro que teve as suas motivações econômicas, alguma motivação geopolítica. A Rússia alegou que estava se defendendo de uma expansão da OTAN. Mas eu acho que tudo isso foram motivos secundários. O repórter passou por momentos de tensão e medo. Agora parou um pouco o bombardeio. A gente está esperando uma oportunidade de conseguir deixar essa região aqui em segurança. Então, eu acho que essa não foi a situação mais difícil. A situação mais difícil foi encontrar as tropas russas na chamada Zona Zero, na terra de ninguém. Estava entrando em um vilarejo que eu acreditava não ser nem de russos nem ucranianos, e os russos estavam lá e bombardearam o carro onde eu estava junto com os meus colegas jornalistas, mesmo o carro estando identificado num claro crime de guerra que a Rússia cometeu. Isso foi muito difícil, a gente somos civis, não andamos armados, estamos lá só para retratar o conflito, e acabamos virando o alvo para a Rússia pouco se importava se estava bombardeando a população civil ou outros combatentes. Fora os mísseis que caíam próximo de onde eu estava, hotéis ou da casa que eu estava hospedado, e quando caiu um mísseis, eu chacoalhava a construção inteira. Essa parte foi muito difícil, essa parte foi muito complicada, talvez para mim é a que eu achei mais difícil. As dificuldades foram aumentando ao longo dos dias, em meio aos bombardeios. A questão humanitária foi se agravando principalmente com os ataques russos à infraestrutura elétrica do país. Então, em Odessa, onde eu fiquei muito tempo, às vezes ficávamos dois, três, quatro dias sem energia elétrica. Isso significava ficar sem comunicações, ficar sem luz. Quando você fica uma, duas semanas, tudo bem, você aguenta, mas quando aquilo começa a perdurar meses, afeta um pouco o moral, o psicológico, é complicado. Você tem que andar na rua usando lanternas. Fora isso, tem a questão do aquecimento, muito do aquecimento ucraniano, de forma centralizada. E essas centrais que queimavam carvão, óleo e mandavam vapor de água para as casas, não estavam funcionando. Ou os equipamentos de aquecimento precisavam da própria energia elétrica. E sem energia elétrica, você não tinha esse aquecimento. Então, dentro de casa, eu vivenciei durante vários dias, aí temperaturas chegando a zero, até abaixo de zero dentro de casa.